A gente vai ver agora a cena da Beck e do Vicente, que são os personagens vividos pela Lana Rodes e pelo Eduardo Pires. Quem fizer a dublagem mais criativa, mais legal, vai levar os 50 pontos. Vamos ver? Então, roda aí, vamos lá. Você vai sair? Vou. Qual é a Vanessa? Não. Onde é que você vai? Sair. Isso já ficou claro. Então, o que você quer saber? Pra onde você vai? Depende. Ainda não sei. Depende de quê? De quem? Por que você vai sair? Por que você faz tanta questão de saber? Eu não faço questão. Estou perguntando pra puxar papo. Ah, entendi. Posso perguntar alguém? O que você acha, Vicente? Atenção. Valendo. Vai. Começou. Deu a rota. Ah. Ah. Tu vai pra pista? Fala. Por que tu vai sair? Quando te interessa. Com o Rodrigo Fado. Eu tô com a peruca do He-Man. Você não percebeu? Não, 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 não. Você vai sair? Fala com a boca, burro. Você vai sair com o Rodrigo Fado? Vou, sim. Olha o meu busto. Já vai pra pista. Tchau. Que isso e eu como fico? Chega. Ai, eu vou sair para a nossa alegria. Ih, tomei uma bota. Ai, tchau, capacete. Vai com Deus.